Todas as contas de luz estão pagas e, mesmo assim, a distribuidora cortou a energia sem aviso prévio? É raro, mas pode acontecer. Entre em contato com a distribuidora de energia pelos canais de atendimento disponibilizados na conta de luz, pelo telefone, na internet ou vá ao posto de atendimento. De acordo com a Resolução 1000 da ANEEL, a distribuidora terá 4 horas para reestabelecer o fornecimento de energia na unidade, sem custo. Além disso, a distribuidora deverá efetuar um crédito na próxima fatura, podendo até responder por outros danos ao consumidor. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica